Música Vamos lá pessoal, truque da raiz quadrada. Olha que interessante. Estou numa questão, precisando calcular a raiz quadrada do número 150. Como proceder? A única coisa que eu preciso saber é o seguinte. Qual é o inteiro mais próximo de 150, da raiz de 150? Ok? Bom, tipo assim, 12 ao quadrado, chega perto, não chega? 144. 13 ao quadrado passa de 150. Não tem problema passar. Eu tenho que pegar o mais próximo dos dois, que é de 150. Ou seja, qual dos dois chega mais perto de 150 aqui? O 144. Beleza? Então eu pego 150 agora e divido pelo inteiro mais próximo. O inteiro mais próximo, então, é o 12. Já que o 144 é o inteiro mais próximo aqui, né? Então, 12 vezes 12, 144. Vai sobrar 6 aqui, né? Boto 0 e 1,5. Beleza. Agora eu venho aqui, completo com 0, fica mais fácil para a gente. E eu tenho que pegar o valor do meio desses dois aqui. Qual está no meio dos dois? 12,25. Aqui está, então, a raiz quadrada com duas casas após a vírgula, sem fazer tentativa do número 150. Vamos conferir. Se eu pegar aqui para vocês, 150 raiz quadrada, 12,247. Logo, com duas casas, 12,25. Funcionou? Show de bola, né? Vamos ver o próximo aqui agora. Vou fazer mais um para vocês. Mais um exemplo. Vou pegar a raiz quadrada de... Raiz quadrada de 274. Só temos que descobrir qual é o inteiro mais próximo. Vamos lá, então. Se eu pegar aqui, por exemplo, 15 ao quadrado. Se eu pegar 15 ao quadrado, eu vou ter 225. Chegou perto. 16 ao quadrado, 256. Mais perto ainda. 17 ao quadrado, 289. E aí, qual é o mais perto aqui? O mais perto é o 289. Então, eu pego 274, certo? Como esse aqui é o mais perto. Então, a raiz dele está mais perto de 17. Divido o 17, certo? Aqui vai dar 1. 1 vezes 17, 17. Para 27, 10. Desce o 4. 6. 6 vezes 17 dá 102. Sobra 2. Volta o zero. E a vírgula. Pronto. Está bom aqui. Uma casa. Agora eu venho aqui e coloco o zero, para que é mais fácil para a gente. Preciso pegar o valor do meio de 17 e 16.10. Ou seja, quem está no meio dos dois aqui? É só fazer a média, queridos. Se fizer a média dá certo. Ou seja, eu faço assim, eu penso. Quanto falta de um para chegar no outro? 0,9. Então, se falta 0,9, eu pego a metade de 0,9 e somo aqui. Ou seja, vai dar 16,55. É só fazer a média entre o quociente e o divisor. Muito bom essa dica, né? Porque ajuda o cara a calcular a raiz quadrada de forma bem simples. Para conferir a última agora, ó. A gente vai lá e bate lá. 274 raiz quadrada. Quanto deu? 16,55 na mosca. Beleza? Um forte abraço. Não esqueça de deixar seu like no canal se gostou do vídeo. É muito diferenciado esse vídeo aí, né? Beleza? Eu conto com vocês. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Forte abraço. E não esqueça de deixar seu like no canal. E não esqueça de deixar seu like no canal. Obrigado.